Olá, boa noite! Você já está assistindo o Consumidor em Pauta. E eu vou dizer para vocês uma coisa que eu tenho dito todos os dias aqui, tenho repetido sempre para que vocês saibam que eu adoro fazer esse programa porque, na realidade, ele é o único programa de utilidade pública que a gente tem aqui em Porto Alegre. Então, isso só podia ser na TVE, né? Na TVE porque a TVE é uma emissora pública e é ela que nos dá essa chance de apresentar esse programa Consumidor em Pauta. De segunda a sexta-feira nós estamos aqui, sempre, sempre, sempre às 6 horas da tarde, transmitindo para vocês, tirando de vocês todas as dúvidas que vocês possam ter a respeito de qualquer coisa sobre os assuntos que nós apresentamos aqui no programa. Eu vou logo, logo dizer para vocês como é que vocês mandam as perguntas. É bem fácil. Vocês usam o nosso e-mail, que é esse que está na tela aí, mandem a pergunta e tudo bem. Ou, então, vocês usam o nosso WhatsApp, que também está aí na tela para fazer as perguntas de vocês. E agora nós temos uma novidade. Vocês podem usar também o telefone celular. Vocês pegam o telefone nessa posição aqui, horizontal, aliás, vertical, horizontal, não, horizontal. Então, vocês gravam aqui as perguntas que vocês querem. Vocês vão aparecer bonitinhos na tela e eu também fico ali ao lado de vocês, cuidando sobre as perguntas de cada um. Então, usem também o nosso vídeo para mandar as suas perguntas. Hoje nós vamos falar de direito comercial. Eu tenho o prazer de receber aqui no programa hoje ele que é sócio fundador da Fortus Group, que é formada pelas empresas Fortus Contábil, Fortus RH, Fortus Office e Fortus Auditoria. Ele é mestre em Economia, Contador e Empresário Contábil, especialista em Auditoria e Perícia, especialista em Controladoria e especialista em Tributos Estaduais. Estou falando do Evanir Aguiar dos Santos. Boa noite, Evanir. Tudo bem? Boa noite. Boa noite, Machado. Boa noite a todos os telespectadores. Um privilégio para nós também estarmos aqui contribuindo com a nossa comunidade, com esclarecimentos, trazendo aí temas do momento, não é? Mas principalmente esclarecendo dúvidas, deixando todo mundo ao par do que está acontecendo aí nessa questão aí econômica e comercial. Hoje nós vamos falar aqui, Evanir, sobre Imposto de Renda Pessoa Física 2021, é isso? Exatamente. Novamente estamos aqui, não é? Parece que o ano de 2020 voou e nós já estamos novamente na época do Imposto de Renda. Exatamente isso. Que envolve em torno de 32 milhões e 500 mil brasileiros. Então, é bastante gente envolvida nesse processo aí da prestação de contas com o Leão. 32 milhões e 500 mil pessoas. É gente para dar trabalho para o pessoal do Imposto de Renda, não é? Bom, mas tem que fazer, Imposto de Renda é isso, não é? Exatamente. Pode falar, Evanir. Não, exatamente. É a hora de prestar contas com o Leão para ficar em dia. Já se passaram alguns dias do início do período de entrega das alterações, das declarações do Imposto de Renda. Para algumas pessoas ainda tem dúvidas sobre o prazo e quem está obrigado. Complementar a isso, em 2020, tivemos uma prorrogação de prazo para 30 de 6, que foi até 2021. Aliás, a pergunta é a seguinte, Evanir. Nós teremos isso em 2021 também? Bem, muito bem. Então, o prazo para a entrega das declarações começou em março agora, no dia 1º de março, a partir das 8 horas. E a previsão até este momento é até 30 de abril. Então, ano de 2020, que foi o ano do início da pandemia, da Covid, teve uma prorrogação dos prazos de entrega das declarações, porque foi pego todo mundo de surpresa. Então, abril já teve aqueles fechamentos, enfim, dificuldades de obtenção de informações, foi prorrogado até junho. Porém, o prazo deste ano que foi anunciado pela Receita Federal é até 30 de abril. Em relação a quem está obrigado a fazer a entrega da declaração, nós não tivemos muitas mudanças em relação ao que já tínhamos em 2020. que é quem teve, então, rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70, rendimentos isentos e não tributáveis acima de R$ 40.000,00, que teve ganho de capital na alienação de bens, então teve apuração de ganho de capital. E nós temos aí uma novidade. Quem recebeu o auxílio emergencial somado a outros rendimentos tributáveis com valor igual ou superior a R$ 22.847,76, também está obrigado a fazer a entrega da declaração. Não significa que tem que pagar o imposto, mas tem que fazer a entrega da declaração. Depois, vou falar de outra situação em relação à devolução de valores. Também quem teve atividade rural receita acima de R$ 142.798,50, quem teve posse ou propriedade de bens e direitos acima de R$ 300.000,00 em 31 de dezembro, passou a condição de residente no Brasil no ano de 2020, em qualquer mês, e teve, então, suspensão de pagamento de imposto no ganho de capital de venda de imóveis em até 180 dias. Então, essas são as condições que levam os contribuintes a serem obrigados a fazer a entrega da declaração de imposto de renda até o dia 30 de abril. Então, até agora, nós não temos nenhuma prorrogação de prazo. Evander, quais são as consequências? A pergunta é de Gabriel Santos, aqui de Porto Alegre. Quais as consequências para quem não fizer a entrega da declaração do imposto de renda? Muito bem. Bom, a primeira consequência é, ele possivelmente tem o seu CPF suspenso ou em regularização, que isso poderá gerar um problema para movimentações financeiras, contratos, uma série de processos que necessitam o CPF da pessoa. Então, a primeira questão é, vai ter uma suspensão do seu CPF. A segunda condição é, ao fazer a entrega da declaração em atraso, ele terá uma multa de 1% do imposto devido, limitado a 20% do imposto devido, ou uma parcela mínima de R$ 165,74. Então, além de ter o seu CPF cancelado ou suspenso, a pessoa ainda terá essas multas aí para pagar no momento da entrega da sua declaração. A pergunta agora é da telespectadora Maria Lúcia, aqui de Porto Alegre. Ela quer saber, entre outras coisas, o Evaneira, ela mandou um e-mail um pouco extenso, se pode uma empresa colocar na declaração de rendimentos de um empregado o valor que deveria ter sido pago e não o que realmente foi pago. Não, cara Maria Lúcia, não pode. Em se tratando de rendimentos recebidos por pessoas físicas, o regime de caixa é o que vale, ou seja, aquele que efetivamente foi pago. Salvo tenha disponibilizado, de alguma forma, em seu nome, mas, via de regra, a empresa deverá informar exatamente o valor que foi entregue, depositado, pago para você. Então, a empresa não pode declarar valores que deveria ter pago. Deve declarar o valor que efetivamente disponibilizou para o empregado. Pois, essa é uma pergunta interessante, não é? Porque tem algumas empresas, não sei se tem muitas ou não, que de repente aproveitam uma hora dessas para segurar um pouquinho mais o dinheiro. Enfim, tem diversos motivos, mas o fato é que a contribuinte Maria Lúcia não pode ser prejudicada, porque isso poderá acarretar um pagamento de imposto ou uma restituição menor. E o que vale efetivamente é o valor disponibilizado para a pessoa. Então, a empresa não está correta nesta forma de agir. Tenho aqui a pergunta da dona Natália Espíndola, que ela é auxiliar comercial aqui em Porto Alegre. Ela quer saber o seguinte, e agora tem uma boa pergunta que eu também quero saber, todo mundo quer saber, quais as novidades trazidas no programa de 2021, Evanir? Muito bem, Natália. Boa pergunta. Infelizmente, aí é uma opinião particular, uma opinião, né? Não tivemos uma atualização na tabela de imposto de renda, que essa é a grande novidade que todos nós queremos, não é, Machado? E telespectadores. Queremos a atualização que já passa a mais de 100% de defasagem da correção da tabela em relação à inflação. Então, hoje a gente teria, aí quem ganha até 5 mil reais aproximadamente, estaria dispensado de fazer a entrega da declaração de poler imposto. Então, esta novidade, que é o que todos esperamos, e ainda espero ver um dia, não tivemos. Mas tivemos outras. E aí, para quem recebeu o auxílio emergencial, aqui é importante, muitos brasileiros receberam o auxílio emergencial, alguns com direito e outros não. Então, é importante salientar que o contribuinte que recebeu rendimentos tributáveis, não incluindo o auxílio emergencial das parcelas de 600 reais, mais de 1.200 reais, quem recebeu outros rendimentos tributáveis acima de 22.847,76, e recebeu o auxílio emergencial acima desse valor, terá que devolver o auxílio emergencial recebido. O próprio programa da declaração de imposto de renda de 2021, ele já vai fazer este cálculo, e fazer, então, já é permitido gerar no próprio programa um DARF, com a devolução desses valores recebidos indevidamente. E o governo estima receber 3 milhões de devoluções, Machado. Então, o valor foi bem alto de pessoas que receberam acima de 22.847,76, e mais o auxílio emergencial. Estas pessoas terão a obrigação, através de um DARF, de devolver o valor para o governo brasileiro. Então, há também no programa, quem baixar o programa no seu computador, DIRPF 2021, tem as orientações sobre como fazer esta devolução. Então, ela vai fazer a declaração, e no final vai ter o DARF para devolver. Essa pessoa, ela estará inadimplente se não fizer essa devolução, e aí é grave. Também, outras novidades, aí já menos, melhores, vamos dizer assim, a declaração pré-preenchida, que o contribuinte ou o seu dependente, então, se o contribuinte tiver, ou a procuração eletrônica, ou o certificado digital do seu dependente também, é baixar a declaração pré-preenchida, diretamente lá do ECAC, no meu imposto de renda, do site da Receita Federal, é possível baixar a declaração pré-preenchida, a partir do dia 25 de março. Porque esse prazo é um prazo para que a Receita Federal, faça o cruzamento de declarações que as empresas fizeram, como a DIRF, de MOB, de MED, de IRF de Imposto de Renda Retiro na Fonte, de MOB Operações Imobiliárias, de MED, despesas médicas, ontológicas, enfim, todas essas declarações que vão para o governo, vai ser possível o contribuinte baixar diretamente para seu programa da declaração, e desta forma evitar cair em malha fina, em malha fiscal, o contribuinte ou informa o valor errado, ou esquece alguma informação, então é um conselho que eu dou, só que será a partir do dia 25 de março de 2021, que estará disponível. Também a Receita está indicando o uso, indicando que se preencha o número do celular e e-mail, para receber uma comunicação da Receita, veja bem, comunicação de que há uma mensagem na caixa postal, a Receita Federal não manda informações por e-mail ou celular, ela manda um SMS dizendo, na sua caixa postal há uma mensagem importante, então o contribuinte poderá, através do código lá no ECAQ, entrar lá e consultar qual é esta informação, certo? Muito cuidado com golpes. Espolho também é possível este ano, informar sobre partilha, quando teve uma nova, uma sobre partilha, já havia feito a entrega da declaração final do espólho, antes era necessário retificar aquela declaração. A partir de 2021, é possível fazer uma declaração de espólho e de sobre partilha, apenas adicionando essa informação nova de algum bem, que houve a partilha no novo momento, após a declaração de espólho. Parcelas isentas de quem tem mais de 65 anos. Ocorre que quem tem mais de 65 anos, ela tem uma isenção de pensão, aposentadoria, não é? Ou reforma, é de 24.751,74. E a soma de valores, que muitas vezes a pessoa tem mais de uma fonte de renda, uma aposentadoria, uma pensão, às vezes ultrapassa, e o contribuinte poderia cair em malha fina, por esquecer de adicionar ao rendimento tributável. O sistema, este ano, ele já vai levar automaticamente esses valores para rendimento tributável. Então, os aposentados, pensionistas, pode ficar tranquilo, não precisa mais fazer aquela matemática e levar para rendimento tributável, que o sistema vai fazer automaticamente. Restituição em conta pagamento, antes era só poupança ou conta corrente. Caixa Federal também tem uma novidade, que a Caixa Federal tem umas contas meio diferenciadas, então o contribuinte poderá usar uma das duas, só marcar ali a opção e tudo certo. Códigos específicos para criptomoedas, então foram criados códigos para criptoativos, que antes não tinha. O Java, que vai facilitar que o contribuinte não fique atualizando, ele vai atualizar automaticamente dentro do sistema. E alguns ajustes lá no programa Meu Imposto de Renda, do ECAC, trouxe algumas facilidades para o contribuinte, como acesso através da senha gerada lá no gov.br. Então, o contribuinte também poderá gerar a sua senha no gov.br e desta forma ter acesso ao Meu Imposto de Renda no ECAC, o novo aplicativo Carne e Leão e uma nova página de Imposto de Renda. E essas foram as novidades, Machado. Tentei ser o mais sucinto possível aqui, porque foi bastante coisa. Que bom! O Ivaninho explicou tudo isso para a gente aí, tem algumas coisas que, se você não entendeu, usa o programa novamente, assista o programa novamente amanhã, às sete e meia da manhã. Então, você tem sempre o programa para ser repetido, ou então, se tiver qualquer dúvida, pergunte novamente. Ivaninho, nós vamos fazer um intervalo bem rapidinho. É um intervalo só para tomar um golinho d'água. A gente vai e volta. O programa é o Consumidor em Pauta e o assunto hoje é Imposto de Renda à Pessoa Física, Direito Comercial. Estou conversando aqui com a Evanina Guiar dos Santos, que é a da Fortos, que é uma empresa tradicional e grande aqui de Porto Alegre. Evanir, nós temos aqui a pergunta da dona Natália Espíndola. Ela é auxiliar comercial e mora aqui em Porto Alegre. Ela quer saber quais as despesas podem ser deduzidas. Ela quer saber os valores. Muito bem, Natália. Essa é uma pergunta que nos leva a algumas reflexões também em relação à não atualização de alguns valores, que já vem a longa data. Mas, enfim, vamos lá. Bom, primeiro, não é um valor, mas é uma dedução legal que a declaração simplificada, um modelo simplificado permite uma dedução da base de cálculo do Imposto de Renda de 20%, independente das comprovações de despesas que o contribuinte tenha. Então, a primeira situação é o 20% de desconto sendo uma declaração simplificada. Pelo modelo completo, que é chamada declaração de ajuste anual, Então, nós temos desgastos com educação, e aí que eu vinha me referindo, telespectadores Machado, 3.561,50. Sabemos que o valor das mensalidades escolares ou universitárias aí, enfim, é muito maior que esse valor, mas é o limite de despesas com educação, 3.561,50 centavos. As despesas com saúde, que o governo comenta, não é, ter algumas limitações, hoje ela é ilimitada, então os gastos com saúde do contribuinte e dos seus dependentes, então, aí, incluindo plano de saúde, dentistas, exames médicos, conta hospitalar, tudo isso é dedutível, sem limite, tá? E aqui eu tenho uma dica aí para os nossos telespectadores, que as despesas de instrução de dependentes, não é, ou pessoas portadoras de doença moléstia grave, indicada lá na sua identificação que tem uma pessoa nesta declaração que é portadora de uma moléstia grave, elas, então, essas despesas com instrução, uma vez que sejam, junto a instituições especializadas, em atendimentos a pessoas com deficiência física ou mental, elas são consideradas despesas médicas, e neste caso, claro, tendo o laudo médico, guardando esse recibo, o contribuinte não tem o limite de dedução, e pode usar como despesa médica, então, aí, uma dica muito importante para as pessoas que têm filhos dependentes, ou o próprio declarante for portador de alguma deficiência, que for atendido por uma instituição de ensino especializada, em pessoas especiais, usa como despesa médica, e é sem limite, é uma dica muito importante, despesas com dependente, R$ 2.275,08, pensão alimentícia, uma vez que seja, mediante decisão judicial, ou firmado em escritura pública, o valor total desta pensão alimentícia, é dedutível, importante que, às vezes, a pessoa, o contribuinte, no caso, a esposa, por exemplo, tem o filho como dependente, e o filho recebe uma pensão, tem que avaliar se vale a pena ela colocar o filho como dependente, ou se faz a declaração da criança, não tem problema nenhum, faz a declaração da criança, informa aquela pensão que a criança recebeu, separada da sua declaração, porque senão, somos dois rendimentos, poderá ter um imposto a maior a recolher, ou mesmo restituir a menos, então, uma dica é essa, analisar que, às vezes, vale a pena fazer a declaração do dependente em separado, previdência privada, também, o PGBL, não é o VGBL, PGBL, é dedutível até 12%, né, dos rendimentos tributáveis do ano base, do contribuinte, então, o PGBL, ele é possível, né, a dedução no imposto de renda, doações incentivadas, Machado, que até nós fizemos um programa do ano passado aí, incentivando as pessoas a fazerem a doação, em 2020, quem fez a doação, até 8%, 6% para aí, cultural, criança, adolescente, desporto, desporto, audiovisual e idoso, 1%, 1% para o pronas e pro pronum, e aí, chegando a 8%, e, agora, também, na declaração, pode fazer a doação direta, de até 3% para criança e adolescente, 3% para os fundos do idoso, mas, neste caso, só pode escolher o município de destino, antes, poderia escolher a instituição, aqui, na declaração direta, até 6% global, mas, tem que escolher somente o município de destino, é bacana, a gente faz, aconselha que o contribuinte destine, porque fica na sua região, fica no seu município, então, essas são as despesas dedutíveis. As pessoas ficam pensando, eu acho que tem um monte de pessoas que pensam, poxa, veio um achado de novo, falar em imposto de renda, mas, vejam como é importante, a gente tratar do imposto de renda, nessa época, quando a gente tem tudo isso, para resolver, tá, e o Evanir está falando aqui, de um modo genérico, geral, porque, realmente, tem coisas que, são muito mais importantes, e que estão ali no imposto de renda, e que as pessoas devem tratar, tudo é importante no imposto de renda, mas tem coisas que as pessoas, ah, isso eu não vou colocar, tem que colocar, sim. A próxima pergunta, Evanir, é da dona Isabela, Hall, Hiller, ela é estudante, aqui de Porto Alegre, ela quer saber, para um casal, que é, como é melhor declarar, em conjunto, ou separado, e os bens, como declarar, numa só, 50% em cada declaração, é a pergunta dela. Boa, Isabela, é uma pergunta boa, e realmente gera, dos bem, para muitos casais. Evanir, só um minutinho, nós temos dois minutinhos, só, para responder essa pergunta. Serei breve, não, esse é breve. Sendo um bem, anterior ao casamento, e pertencendo, a um dos cônjuges, deve ser informada, na declaração, daquele cônjuge. Sendo um bem, em comum, após o casamento, então, na declaração, do cônjuge, que tenha, percebido, o maior rendimento. Então, separa, se também quiserem, separar 50%, se fizeram, declarações, em separado, pode ser feito também. Vocês viram, só, como é importante, isso que eu disse, nós, e vocês não pensem, que nós vamos ficar, só nisso, não. Em seguida, nós vamos, se levar, aqui, novamente, falando mais, sobre o imposto de renda, porque, imposto de renda, é uma coisa, extremamente, importante. Evanira, Guiago Santos, muito obrigado, pela sua participação, aqui no programa, volte sempre, porque, nós precisamos, saber muito. Obrigado, certamente, nós temos, muito a contribuir, aí, com o nosso, telespectador, com dúvidas, e mandem as dúvidas, para a gente, esclarecer. Um abraço, a todos, e bom imposto de renda. Um abraço, Ivanir, muito obrigado a todos vocês, lembrando que, nesta sexta-feira, aliás, nesta quinta-feira, eu estarei de volta aqui, para tratar de direito de família. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite, e até lá. Tchau.